Fala pessoal, e aí beleza, tudo bem? Tem um ditado que diz que beleza não põe mesa. E nunca um ditado popular caiu tão bem no time do CSA quanto esse ditado. Muitos nomes conhecidos, tá? Vários nomes conhecidos, que passaram por times importantes, times grandes, mas que infelizmente não estou sendo contra e nem estou querendo colocar gosto ruim. Mas a verdade tem que ser dita. É muito nome conhecido para pouco futebol. Bom, muitas contratações feitas pela amizade, tá? Jogadores que estavam encostados em seus respectivos times, né? Eram reservas, né? E hoje estão no CSA. E não disseram por que veio, pra que veio. Até agora não disseram pra que vieram. Com exceção, eu vou abrir um ponto aí dos novos que chegaram, uma exceção pra Uapodi, tá? A média do CSA, da idade do CSA dos jogadores, é de 28 anos. Tá aí João Carlos, que é o goleiro, tem 30 anos. Mas esse eu vou isentar porque... Rogério Senna jogou até os 40, né? Em alto nível, né? Mas tem Apodi com 32 anos, né? Gerson, 27, Leandro Castan, 29, Carlinhos, 32 anos. Didira tem 30 anos. Manga Escobar, 27. Patrico Fabiano, 31. Só alguns nomes que eu vou falar pra você. Pra você. E por que eu tô falando? Porque a idade, a idade ela também pesa. A idade ela pesa. E foi o que aconteceu hoje com o CSA. O time... Jogando contra o Santa Cruz. O time cansou. Parou em campo. O CSA hoje não tem equilíbrio. As contratações feitas por Marcelo Cabo foram contratações que, infelizmente, eu não tô sendo contra não. Mas eu tenho que falar a verdade. Não tão sendo contratações pontuais e contratações que venham a resolver o problema do CSA. São jogadores que estavam na reserva dos seus times. É pra dar uma chance? Tudo bem. Vamos tentar dar uma chance. A gente tem um limite de gastos que a diretoria colocou e vamos respeitar. Mas os caras pararam. Pararam, cansaram. E aí, o técnico olha pra o banco de reservas e vai colocar quem? John Clay? Quem? Não tem. Não tem jogador pra substituir. O que tem é isso aí. É mesclar isso aí e tentar ajeitar. Porque as contratações já foram feitas e vai fazer o que mais? Tem que apostar no jogador. Patrick Fabiano tá três jogos que não faz gol. Culpa dele? Não. Culpa não é do Patrick Fabiano. Patrick Fabiano só poderá fazer gol se a bola chegar até ele e não tem ninguém jogando com ele. Tá lá o cara do outro lado, lá o Robinho, que até agora não diz pra que veio. Manga Escobar tá se soltando, mas tá jogando sozinho o Patrick Fabiano. Entendeu? Urgentemente, Marcelo Cabo tem que abrir o olho e colocar mais um volante do lado de Dauan e liberar urgente o Didira. O Didira tá jogando na posição completamente errada. Ele tem que jogar mais à frente. Junto do Matheus Sávio, junto do Patrick Fabiano pra chegar uma bola lá. Concordam comigo? Se concordam, deixa nos comentários aí. Fala, me ajuda. Fala alguma coisa. O CSA precisa urgentemente de um 10. Um 10. Ah, tem um limite de teto. Não, mas pra esse 10 vamos liberar. Vamos pagar 100, 150, 200 mil. Traz um nenê da vida. Traz um cara bom aí, um cara de nome, um cara que reja o time do CSA, um maestro. Tá precisando. Entendeu? Hoje, hoje contra o Santa Cruz, que é um time da Série C, entendeu? É que tem todo o respeito por nós azulinhos, por sermos torcidas irmãs, mas não tem condição não, meu amigo. Era pra ter ido pra lá e ter ganho do time de Série C. Como era pra ter ganho do CRB aqui e não ganhou. A coisa tá feia. O sinal de alerta já foi ligado e ligado no máximo. Entendeu? Eu tava lendo a pesca ali, mas não quero nem ler mais. Me ajuda aí, eu tô certo. É por aí mesmo? Me ajuda aí. Dá uma força aí, se a minha linha de raciocínio é essa mesmo, quem Marcelo Cabo vai trazer agora? Qual a próxima surpresa? Mais um amigo, mais um conhecido? Não sei, porque os caras que tão chegando aqui, Carlinhos não diz a que veio, Robinho não diz a que veio, não tá sabendo armar o time direito. Tá complicado, meu amigo. Didi já tá travado no meio de campo, tem que jogar os caras pra frente, jogar com o Matheus Sábio pra dar um caldo ali. Botar um 10 de verdade pra coisa, pra chegar a bola do Patrick Fabiano. Mando Escobar tá dando, é um bom jogador. Mas, pelo amor de Deus, se não for assim, não vai não. Se é com o que que tem, então vou estar trabalhando com o que tem. É isso que tem, então tem que ter. Tem que contratar pelo menos uns 3 ou 4 caras e agora contratar o jogador com nome. Paga mais, paga. Tá com dinheiro. Não vem quando não que tá com dinheiro. Bota o dinheiro pra fora, traga uns caras de vergonha pra cá. Vai, vai pegar agora o Sergipe e o Altos. Nada menos do que uma vitória e uma vitória por goleada. Beleza, pessoal? No mais é só isso. Beijo grande pra vocês. Se inscrevam no meu canal que eu não pedi agora. Entendeu? Beijo grande pra vocês. Fiquem com Deus porque eu, eu fui!